E um caminhão carregado de cerveja tombou hoje no bairro Jardim do Lago, em Catanduva. Fotos enviadas ao nosso WhatsApp mostram mercadoria espalhada no local. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, motorista e passageiros sofreram fermentos leves. O motorista foi encaminhado para a UPA e o ajudante foi resgatado por uma ambulância do SAMU e encaminhado para um hospital da cidade. Apesar do susto, todos passam bem. O motivo do acidente ainda vai ser esclarecido pela polícia.